Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que começa amanhã a campanha para atualizar a caderneta de vacinação das crianças de até 5 anos de idade. Você vai ouvir também que os primeiros estrangeiros do Mais Médicos já chegaram a 8 cidades brasileiras. Estas e outras informações daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá! Voz do Brasil